Música Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Desse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Ah, eu venho falar Do valor Que você tem Olhar para cada um de nós e perceber o nosso valor Perceber aquilo que somos, perceber aquilo que temos E perceber, sobretudo, aquilo que já está reservado por Deus ao nosso coração Entender aquilo que somos é compreender a maravilha de olhar para nós E perceber que nós temos um valor tão grande E são nessas descobertas que nós vamos nos colocando no nosso devido lugar Sabe que as experiências, elas são assim Às vezes nós buscamos Às vezes nós insistimos E não percebemos aonde se encontra o nosso devido valor Sabia que você tem valor? Sabia que as pessoas que estão ao seu lado, elas possuem um valor Valores são incomensuráveis Valores são dádivas Que nós vamos descobrindo aquilo que nós um dia plantamos E aquilo que um dia nós vivemos Não estou falando de valores materiais Não estou falando que você custa tanto Mas eu estou te dizendo Que dentro do nosso coração Brota a esperança de perceber Que o outro é aquilo que ele é Quando nós o valorizamos Na essência profunda do seu ser Pessoas que chegam em nós e conseguem atingir o nosso coração E fazer-nos perceber Que elas são uma casa enorme Com vários cômodos, vários porões E nós só conseguimos muitas vezes adentrar na sala A sala de cada pessoa É aquilo que ela quer revelar É aquilo que ela quer mostrar É o valor primeiro Que nós queremos apresentar ao outro E aí a vida vai ganhando uma forma tão grande E tão intensa E aí você vai percebendo Que nesse jogo de valores Nós vamos nos mostrando Naquilo que nós somos Eu só sei que eu tenho valor Quando eu perco totalmente a minha utilidade Quando eu já não sirvo mais pra nada E você faz a opção De estar comigo É o sinal De que eu tenho valor O mundo vive hoje de trocas As pessoas querem sempre receber alguma coisa Se eu sou seu amigo Você precisa ser meu Se eu te dei alguma coisa Eu espero que você retribua Isso não é valor Isso é troca Sabe que de vez em quando eu escuto algumas pessoas dizendo assim Eu sou caro Eu sou cara Mas esse caro Vem justamente demonstrar A pobreza que existe Dentro de cada pessoa Que não sabe reconhecer Que o seu verdadeiro valor Consiste em descobrir Aquilo que está Dentro de si mesmo O verdadeiro valor se encontra Na possibilidade de olhar nos olhos E simplesmente escutar Aquilo que o outro tem a transmitir O valor da presença O valor da amizade O valor de um sorriso verdadeiro O valor de um abraço O valor de poder parar A nossa vida A nossa agenda E poder incluir o outro Como algo Ou como pessoa Que se torna tão importante pra nós O valor de parar De um aniversário daquela pessoa Mesmo quando você Não está com tanta vontade O valor de poder parar E de repente sair com ela Mesmo quando você não quer mais comer à noite E ela te convida pra ir E você para tudo E vai para estar com ela Sabe por quê? Porque o valor maior Isso é em reconhecer que o outro É parte de nós O valor maior Isso é em poder parar Aquilo que eu faço Pra poder dar espaço pra você Ser aquilo que precisa ser Você tem valor sim Existe algo que grita dentro de você Não se diminua Não se coloque Ao mais baixo do patamar Mas perceba Que quando você reconhece O seu verdadeiro lugar E quando você Começa a olhar Para as suas forças As suas fraquezas Simplesmente Desaparecem Tem gente que diz assim Sabe padre Eu sou uma miséria Ah padre É complicado demais Você pode até ser uma miséria Mas tenha certeza Que no meio de tanta miséria Existe uma misericórdia tão grande É Deus gritando pra mim E gritando pra você Você tem valor Por favor Não se desvalorize Por favor Não caia na mesmice da vida Por favor Não se deixe levar Por aquilo que parece Que são tão valorosos Ou por aquilo que parece Ter tanto valor A joia mais bonita Nem sempre é aquela que brilha mais A joia mais bonita É aquela que traz as delicadezas Mais profundas Aquelas que conseguem revelar um brilho Que não vem de fora Mas um brilho Que brota do coração Você A você Você tem valor Sim E é nesse valor Que Deus quer mostrar pra você Que vale a pena Caminhar Diante dele Viva E valorize Aquilo que grita Dentro do seu coração Você Você é a joia mais preciosa E dentro de você Se encontra a manifestação Da graça do Pai Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você E que esse Espírito Santo Se mova na sua história E faça mover a sua história Porque afinal de contas Você Tem Muito valor E eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém